Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação, logo estaremos juntos novamente apresentando Telecurso Profissionalizante Eu sou o Lester Curso Tec Eu sou o Lester Curso em Silvio Velho Eu sou o Lester Curso 75 Sagrado 715 Globo Rural 715 Bom Dia Rio 715 Bom Dia Brasil 75 Radar RJ 15 Mais Você Esporte, Globo Notícia, Primeira Edição 7 Horas, TV Globo Espera aí 2 Horas, RJ TV, Primeira Edição Globo Spot 50 Jornal, Hoje 2 Horas, Video Show 14, 10, Vale Apenas de novo Sim, moça 2 Horas Sessão da tarde como filme A Casa Monstro 7 Horas, Globo Notícia 2ª Edição 715 Malhação 7 Horas, Escrito Nas Estrelas 2 Horas, RJ TV 2ª Edição 7 Horas, Tempos Modernos 1 Horas, Jornal Nacional 1 Horas, Passione 3.6, Telacante 1 Filme Ardenalina 1 Horas, Jornal da Globo 1 Horas, Jornal da Globo 1 Horas, Jornal da Globo 2 Horas, Jornal da Globo Obrigado.